Bom dia pessoal, desculpem aí a minha voz, eu acabei de acordar, eu praticamente nem dormi gente porque eu tenho uma coisa pra contar pra vocês, uma coisa que aconteceu comigo e eu tenho que contar pra vocês, eu tenho que compartilhar com vocês gente agora são 7h50 da manhã e minha noite foi assim maravilhosa porque eu fiquei assim pensando sabe, em como que Deus é maravilhoso pra gente gente, o último vídeo que eu fiz aqui pra vocês foi um desabafo foi um vídeo, foi um vlog normal né, pra quem me acompanha mas na verdade também foi um desabafo e gente, aconteceu uma coisa maravilhosa comigo e meu quarto tá parecendo que eu vou me mudar gente tá parecendo um quarto que eu vou me mudar aqui desse apartamento mas eu não vou me mudar aqui desse apartamento eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês aqui agora gente, eu tô até emocionada porque era uma coisa que eu queria muito eu queria muito isso e aconteceu sabe, do nada assim não foi nada programado, não foi nada assim nossa, ela já tinha isso em mente, não foi gente ai me desculpem, foi uma coisa que aconteceu do nada, como eu falei pra vocês foi uma oportunidade que surgiu e eu consegui, consegui de verdade agora ter o meu cantinho pra colocar as minhas coisas e eu vou mostrar pra vocês antes de eu ficar aqui chorando igual a bobona gente, olha o meu quarto tá tudo aqui no chão, as coisas da minha penteadeira e eu tirei ela já daqui vocês lembram que esse espaço aqui era o espaço que ficava a minha penteadeira tá até marcadinho, depois eu vou ter que pintar ai, eu não tô me contendo eu vou ter que pintar essa parte aqui tinha aqui as furações, onde tava presinha que eu fiz uma adaptação de um móvel que eu tinha aqui em casa era o rec ai eu desmontei o rec, peguei a parte central dele e fiz de penteadeira e já tô aqui com ele há uns dois anos praticamente desde que eu iniciei o canal eu criei esse espaço pra colocar as minhas makes meus perfumes e agora eles estão todos aqui no chão, gente porque, olha isso, gente olha que legal que eu tive a oportunidade eu tive, gente, a oportunidade de ter nessa vida olha, gente, a minha penteadeira essa penteadeira aqui era a penteadeira que eu mais sonhava era desse gentinho mesmo que eu mais sonhava era com esse puxador que eu queria que ela tivesse era com esses espaços aqui no centro que eu queria que ela fosse, meus amores então, foi isso que surgiu pra mim aqui uma oportunidade aqui no OLX da minha cidade uma pessoa que estava de mudança essa pessoa, ela comprou essa penteadeira há um mês essa penteadeira tem um mês que saiu da loja, gente ela não tem avaria nenhuma ela está perfeita ela não tem nada sabe o que é nada? ela não tem nada de avaria não tem nada de... de nada mesmo ela está intacta está perfeita olha o banquinho, gente estava no plástico estava tudo no plástico veio tudo assim, ó, pessoal vou mostrar aqui pra vocês veio tudo assim no plástico veio tudo como nova nova, nova, nova e essa pessoa estava desapegando da penteadeira porque ia se mudar não sabia que ia precisar mudar e ia ter que ir pra um lugar menor e não iria caber então ela estava desapegando e eu fiz uma oferta e ela aceitou, gente eu estou aqui super, mega feliz porque eu consegui ter a minha penteadeira por um preço não muito caro porque, gente, vocês sabem essas penteadeiras aqui elas valem uma nota ela se chama penteadeira camarim de luxo são as penteadeiras de luxo porque elas têm ou já vêm com bocal, né? no meu caso tive mais sorte ainda que a pessoa ainda me deu as lâmpadas de brinde veio tudo certinho veio com banco e essas penteadeiras elas custam muito caro muito caro mesmo e essa pessoa fez um precinho bem camarada pra mim custou vão botar aí que ela fez um desconto de uns 40% a 50% no valor dessa penteadeira e, gente, eu estou muito feliz eu tinha que vir aqui compartilhar com vocês eu precisava vir aqui compartilhar com vocês essa minha alegria porque vocês me conhecem vocês são minhas seguidores então não tinha por que eu chegar aqui do nada e não mostrar ontem eu queria ter filmado pra vocês ontem quando ela chegou mas chegou muito tarde e eu e meu esposo a gente se sacrificou muito pra subir porque o pessoal que entregou né? que a gente pagou o frete eles não subiram os três andares quem subiu foi eu e meu esposo com isso daqui até machuquei meu pezinho gente tá aqui machucadinho aqui na lateral meu pé mas isso daí é o de menos de menos mesmo e eu vim aqui compartilhar isso com vocês espero que vocês tenham gostado por enquanto é isso o vídeo vai ser bem curtinho bem curtinho mesmo porque hoje também eu tenho meu serviço paralelo com o cabelo né? então hoje eu não vou ter como agora eu já vou aqui me organizar pra receber cliente então não vou ter como fazer aqui a arrumação da penteadeira mas eu vim aqui rapidinho pra não deixar vocês sem vídeo hoje e pra deixar vocês informados disso que tá acontecendo comigo e o próximo vídeo se vocês quiserem deixem aqui embaixo se vocês querem vai ser arrumando a minha penteadeira nova então é isso meus amores um mega beijo pra vocês tô até ruca um mega beijo pra vocês fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem mais vídeo que eu vou ter que organizar tudo isso daqui aqui dentro da minha penteadeira um beijo gente tô muito feliz muito feliz mesmo espero que vocês se alegrem com a minha felicidade isso daqui eu dei pra vocês tchau e até o próximo vídeo tchau tchau Música Música